Vamos ocupar a cidade com espaços de qualidade. A Casa de Cultura do Ipiranga, Chico Sainz, faz parte da história do bairro e da nossa cidade. Shows, eventos e peças teatrais. Por aqui se apresentam grandes artistas. Em 2018, conseguimos fazer aqui uma reforma completa. E agora estamos trabalhando para construir um palco externo, uma concha acústica, um equipamento cultural de qualidade para receber grandes espetáculos. É mais cultura e lazer para os moradores do Ipiranga. Essa é a nossa missão. Conte comigo, Jorge Ato, vereador, 15622.